Música Fazer entrevista aqui gente com o maior cantor aqui da região do Corral Velho O Assis Breguero E aí Assis, bom dia Bom dia Como é que tá? Tá bom Como foi de São Paulo? Fui bem Foi bom? Foi bem, graças a Deus fui, voltei Isso Deixei a família toda com saúde, a gente tá com saúde também aqui no Rio de Janeiro E daí é o ser humano, né? Isso A gente tem que pedir a saúde da gente e dar saúde pra família, comportamento pra família também Saúde em primeiro lugar, né? Saúde em primeiro lugar, graças a Deus Verdade E o resto, enquanto eu estiver andando, Deus permite a nossa saúde, enquanto a gente puder Só agradecer a Deus pelo que a gente faz por a gente Aquilo que a gente faz por amor, Maurício Deus agradece Por amor Por amor, entendeu? Aquilo que a gente faz por amor, Deus sabe o que a gente tá fazendo Diga aí quantos meses o Assis passou em São Paulo? Rapaz, se eu não me engano foi em cinco meses, né Maurício? Foi cinco, foi? Foi De quatro a cinco meses Isso É O Assis foi no começo do ano, né? No começo do ano, foi Verdade É Foi mais o... o rei do... É... do... o rei do... é o Big Data O rei do Pancadão? É o rei do Pancadão, Big Data Obrigado Big Data Lucinha Homem é moral, né? É, homem é moral Isso Aí... tá bom Lucinha também, gente boa Foi tudo gente boa Fui... fui bem recebido E um dia quando eu chegar lá, vou ser bem recebido E pra que melhor, né? Isso é verdade Que Deus dê saúde pra nós Que a gente tá com saúde Espero que... Um dia a gente se encontre novamente pra... Todos com saúde e... Estamos aí vivendo a vida Só lembrando aqui pro pessoal Tia Assis foi... Que a gente fala, né Tia Assis? Aí tem gente que acha que é mentira A gente tá mentindo, mas... Tia Assis... Tia Assis chegou a ver pessoalmente Amado Batista, não foi lá? Pessoalmente Foi no show dele lá, não foi? Fui no show de Amado Batista Quem não acreditar... Quem não acreditar, tudo bem Mas eu fui no show de Amado Batista Eu e o Big Data Isso é... isso é verdade É verdade, com toda mentira É... Toda verdade é verdade mesmo O Big Data, ele é um cantor do São Paulo? Era um cantador especial E ele levou o bregueiro lá e... E ele levou ele no show da Amado Batista lá Ele viu ele pessoalmente Pessoalmente Tá comprovado em vídeo Tá comprovado É que a gente... A gente às vezes fala pessoal Algumas pessoas E elas acham que é mentira da gente Acho que é mentira, é lógico Verdade Então eu cantando junto com Amado Batista E o Poder Que é esse cara aí? Quem é? Que é esse cara aí? Amado Batista tá olhando pra mim Né? Isso Realmente eu fui aprovado e... Fui no Irã, né? No programa TV Fama Que você sabe que eu recebi o CD de ouro Programa do Irã Programa do Irã Maurício O cabra que canta Junto com Amado Batista Pra receber o CD de ouro Durante o público que tava O público Onde eu tava Eu só tava cantando de jeito inglês, né? Isso E pra mim receber o CD de ouro Quando eu virei as costas O CD de ouro, né? O Irã O CD de ouro Até esse ouro Estamos aí Com certeza Pois tá aí, gente Assim Dessa manhã aqui Aqui no cisco Na roça Batendo um papo aqui Com a Cisbregueiro Que chegou de São Paulo Semana passada Ele que viu o Amado Batista No show lá de pertinho Né, Jacir? Oi, de pertinho É um grande cantor Um cantor simples Pra começar Eu sentei na cadeira Junto com o Irã Pra ter fama, né? Isso Ter fama na Record Sem ter um cara simples Né Porque tem gente Que se é orgulhada, né, Maurício? Isso É É bom as pessoas simples Conversar com a gente Com a gente Conversar o Amado Batista Foi um faxineiro, né? Oi, verdade Não, o Amado Batista Foi um faxineiro Pra ver que Tá bom demais Verdade A gente deles pra mim Foi informado, né? Verdade Verdade Pra quem não sabe, Jacir O Amado Batista Ele saiu da roça Na cidade de Catalão No Goiás Catalão, é É Ele chegou Ele chegou no Rio de Janeiro Em São Paulo Ele chegou puxando uma cachorrinha Né Pra aventurar A vida de cantor Não foi fácil, né? A vida de cantor Não foi fácil, não É Vários cantor Acontece Faça por a vida deles Mesmo também, né? Isso é verdade Acontece Tem cantor Que pra chegar ao auge Rala muito, né? E o Amado Batista Foi um É por isso que ele é humilde É humilde Por isso que ele é o cantor Cantor do povo, né? Cantor do povo A humidade Só a humidade Da pessoa Já vale tudo Verdade Não precisa mais do que isso Só a humidade E Com a população, né? Isso E tá bom demais Tá bom demais Verdade, né? Pois galera Que curte aí O Cultura e Ação Um abraço pra vocês aí E Deixa aí seu comentário Se inscreva no canal E Um abraço aí pra todos vocês Do Brasil e do mundo aí Que curtem nosso canal aí Zé Vitor Viu meu CD de ouro Zé Vitor Zé Terezinha Isso Ele viu Lá na casa de No Rio de São Paulo É pra qualquer um que é, certo? É, não É não É pra qualquer um não Tem muitos artistas Só profissional, né? Isso Cantando em inglês E eu receber o CD de ouro Não é pra qualquer um não Qualquer um não Valeu galera Até qualquer momento Com mais vídeo aí no canal Um abraço pra todo mundo aí Espero que nós todos Sejam humildes Não ser mais do que ninguém Que nós somos um só Simplesmente Nós somos um só Os grandes cantores Os grandes profissionais Que é popular com a gente Simples com a gente E a gente gosta da educação É simplicidade E o respeito Boa sorte pra todos E um abraço Que Deus que ajude a nós E como a Raimundinho disse Tamo junto e o que? Arroz misturado Tamo junto e arroz misturado Com abóbora Cara de boi Cara de boi Chama pai Chama pai Eu queria poder transformar a tristeza em riso Para poder me livrar dessa solidão É como diz o ditado Você move montanhas E quem cantar é remédio para o coração Eu queria ser a moradia para os desabrigados E levar a felicidade a toda nação Eu queria um dia acordar com o mundo mais justo Sem fome, sem violência, sem exploração É, de todo o coração O mal não tá pra feixe não, meu irmão Mas se você acreditar em Jesus Ele vai te dar a mão